Música O Spa Detox da Express TJ é um programa da clínica personalizada Carol de Neiva Juca Freitas. Na cidade de Guaxupé já completou a sua 14ª edição e agora em janeiro de 2018 iremos levar o Spa Detox da Express TJ para Escarpas do Lago e ele vai acontecer lá durante uma semana também com a prática de atividade física, alimentação funcional saudável, alimentação detox saudável. Música Bom, aqui no Spa a gente costuma falar que não é sobre perder peso, é sobre ganhar vida. Então você que busca por qualidade de vida, busca se alimentar de maneira mais saudável e praticar atividades físicas, buscando o equilíbrio do corpo, da mente, da alma, Participe do Spa em Escarpas do Lago em janeiro e maiores informações 035-3552-0152, siga e curta também nas redes sociais o Spa Detox Express TJ. Música Música